Chega mais perto, vai quero te ouvir Abraço pro Acre Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Refugir na hora e nada E ter a melhor saída É te ter de vez Joga a mão de pra cima Solta a voz, hein, hein, hein Não dá pra te enrolar Coloca o lido Fica bem em cima de mim Mas se quer amor Mas se quer amor E pra fim de uma Se quer felicidade Vem em vez de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Se quer amor Se quer amor Chega mais perto, vai quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai quero te ouvir Falar de amor Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Sem medo de deixar E ter a melhor saída 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 Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor E pra fim de uma E pra fim de uma Júlio Bessa, um beijo em você Vem em vez de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Quem gostou faz barulho Vem em vez de novo Valeu Muito bom Onde mais, hein? É assim, vai E bola